Eu vou fazer uma opção aqui pra você que já treina, né, há mais tempo. Nós vamos fazer pular dois e abrir, tá, Bia? Você fica tranquila, porque se não der pra ir até o final, é intenso de verdade, tá? Aí volta pro agachamento ângulo, ok? Eu vou fazer um, dois, abre. Um, dois, abre. É o mesmo agachamento, só que a pliometria pra quê? A frequência cardíaca é super mais alto, acontece o efeito, é POC, que eu sempre falo com vocês, que é o consumo de oxigênio depois do treino, ok? Eu quero uma fadiga de verdade aí, bora lá? Pode ir, viu? E outra coisa, lembrando, se você também não conseguir ir até o tempo que eu vou marcar aqui, você volta só no agachamento. Não precisa de pular, não tem problema. Quem conseguir, vai fazendo com a pliometria, que é pulo, ok? Bora lá, Bia, um, dois, um, vai. Aí. Puxado, gente. É assim, ó. Show celulite. Show flacidez. Coxa mais bonita. Show gordura. Mais um pouquinho, hein? Ai, socorro. Ai, socorro. A perna começou a bobear, ó. Olha só a perna dela, ó, ó. A perna dela começou a bobear, olha aqui, olha aqui. Se não der, você consegue o agachamento, hein? Isso. Quem consegue, se você consegue, continua pulando. Se não der, vai para o agachamento. Outra sugestão. Se não tiver conseguindo fazer nem o agachamento, faz um ângulo menor. Só assim, ó. Um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Ok? Segredo é não parar. Três opções. Continua, por favor. Você consegue, continua aqui mais um pouquinho ainda, ok? Não deu? Vai até aqui. Não tá dando até aqui? Fica assim, ó. Então, pode parar, ok? Fazer um pouquinho. Aí, pode dar uma passada. Enquanto aí, coxa tá ardendo? Ai, ai, ai. E outra coisa. Quanto mais arde a sua coxa, mais bonita você tá ficando. Lembra uma coisa. É dor da beleza e da saúde. Fica mais bonita e mais saudável. Bora de novo, Vi? Viva! 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 Vitamina!